Em determinado setor do CORE-PE, trabalham 20 servidores. Então, esse 20 aqui é o total de servidores que trabalham no CORE-PE, que atuam ou como auxiliares administrativos, vou chamar os administrativos de AD, ou como assistentes jurídicos, vou chamar aqui os jurídicos durante a resolução da questão de JU. Considerando o total de servidores desse setor, 12 servidores, 12 são do administrativo, são auxiliares administrativos. E 15 desses servidores trabalham no CORE-PE há mais de 5 anos. Então, vou anotar aqui, 15 servidores trabalham no CORE de Pernambuco há mais de 5 anos. Pergunta da questão, pode-se concluir que... Então, a questão nos deu aqui algumas informações e perguntou qual dessas alternativas nós podemos concluir. Letra A. Todos os auxiliares administrativos trabalham no CORE-PE há mais de 5 anos. Vamos fazer uma tabela aqui, extrair os dados da questão de uma forma visual aqui do lado para a gente trabalhar ela. Total de servidores, eu vou chamar a letra total de T, são 20. Nós temos 20 servidores no total. Desses 20, a questão nos informa que 12 servidores são auxiliares administrativos. Então, eu vou dizer aqui que a D de administrativo, vou botar só A, A de administrativo, são 12. E 15 servidores trabalham no CORE há mais de 5 anos. Desses 15 que trabalham há mais de 5 anos, alguns podem ser do administrativo, outros do judiciário. Mas, repara aqui, a questão, ela não nos informou quantos servidores nós temos no judiciário. Ela não nos informou diretamente, mas indiretamente ela informou sim. Se o total de servidores são 20 e 12 são do administrativo, nós só temos administrativo e judiciário. Logo, 12 para chegar a 28. Então, 8 desses servidores são do judiciário. Então, eu vou anotar essa informação aqui, olha, judiciário, setor jurídico, nós temos 8. E desses 20 servidores, a questão também nos informou que 15 deles trabalham há mais de 5 anos. Então, eu vou botar aqui um mais C, para representar mais de 5 anos, C de 5. Quantos servidores trabalham há mais de 5 anos? 15, fora de Pernambuco. Vamos analisar a questão A, a alternativa A. A alternativa A nos diz que todos os auxiliares administrativos trabalham no CORE-PE há mais de 5 anos. Vamos verificar se essa alternativa é plausível. Se eu disser, deixa eu mudar aqui a cor. Se eu disser que todos os 12 aqui do administrativo trabalham há mais de 5 anos, vamos colocar aqui essa hipótese aqui, 12. Que, no caso, são todos do administrativo, aquela letra A está falando. Quantos servidores no judiciário nós vamos ter que trabalham há mais de 5 anos? 12 para chegar a 15, 3. Se nós somarmos 12 com 3, aqui, nós vamos ter que 15 servidores trabalham há mais de 5 anos. Isso é uma alternativa plausível. Nós podemos ter 12 servidores aqui no administrativo que trabalham há mais de 5 anos, e podemos ter 3 no judiciário que trabalham há mais de 5 anos, totalizando 15 servidores. É uma alternativa plausível, porém, pode confundir. Você não pode concluir isso. Ah, só porque é uma opção válida, então essa é a conclusão. Não, porque existem outras configurações. Existem muitas outras configurações. Um exemplo de uma outra configuração possível seria que desses 12 servidores do administrativo, 11 trabalham há mais de 5 anos. Se aqui no administrativo 11 trabalham há mais de 5 anos, no judiciário nós vamos ter que 4 trabalham há mais de 5 anos, totalizando aqui, olha, os 15 servidores que trabalham há mais de 5 anos. Isso é uma outra alternativa. Uma outra alternativa também é que a gente pode dizer que 10 servidores aqui do administrativo e 5 do judiciário. Assim por diante, nós temos várias alternativas. Então, a gente não pode chegar a essa conclusão. Ah, com isso eu posso concluir que todos os do administrativo trabalham há mais de 5 anos. Não, eu tenho outras configurações possíveis. Então, a letra A, a gente descarta ela. Vamos analisar a letra B. No máximo, 7 auxiliares administrativos trabalham no Código de Pernambuco há mais de 5 anos. Só de olhar essa avaliação aqui, essa tabela que a gente fez, a gente já viu que isso é mentira. Porque no máximo 7. Aqui eu tenho 12 servidores. Nessa primeira possibilidade aqui, eu tenho 12 servidores do administrativo que trabalham há mais de 5 anos. 12 é um valor maior do que 7. 11 também. Eu poderia botar 10, 9. Então, essa não é uma alternativa válida. Então, a gente já pode descartá-la logo de cara. Não precisa nem perder muito tempo avaliando, analisando essa possibilidade. Vamos ver agora a letra C. No mínimo, 7 auxiliares administrativos trabalham no CORE PE há mais de 5 anos. Vamos analisar essa possibilidade aqui de 7. Se eu disser que 7 trabalham no CORE há mais de 5 anos, 7 para chegar a 15 são quanto? 8. Eu posso botar aqui, olha. E nós temos, uma das possibilidades é essa. Nós temos 7 do administrativo, 8 do judiciário, totalizando os 15 servidores que trabalham há mais de 5 anos. A alternativa C nos diz que 7 é o mínimo. Vamos testar um valor menor do que 7? Vamos dizer que 6 trabalham no administrativo há mais de 5 anos. Se eu tenho 6 aqui que trabalham há mais de 5 anos, para chegar a 15, eu preciso ter 9 servidores no judiciário que trabalham há mais de 5 anos. Totalizando aqui, olha, os 15 servidores. Mas isso é impossível. Por quê? No judiciário, eu tenho um total de 8 trabalhadores. Se eu só tenho 8 trabalhadores no judiciário, como que desses 8 eu posso ter 9 que trabalham há mais de 5 anos? É impossível. Eu só posso ter 8 ou menos. Então, realmente, valores menores do que 7 aqui no administrativo, implicariam valores maiores do que 8 aqui no judiciário. E isso não pode acontecer, porque o máximo de trabalhadores do judiciário é 8. Então, realmente, a letra C é a alternativa que nós estamos procurando, olha. No mínimo, 7 auxiliares administrativos trabalham há mais de 5 anos. Vamos analisar a letra D, só para o desencargo de consciência. Nenhum auxiliar administrativo trabalha no CORE há mais de 5 anos. Não, não existe essa opção. Se nenhum auxiliar administrativo trabalhar há mais de 5 anos, significa que nós teríamos 12 no judiciário trabalhando há mais de 5 anos. Então, essa aqui a gente já descarta logo de cara. Alternativa letra C. Tchau. Tchau.